Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Todos os caminhos te levam a falar Pra esquecer o estresse da semana dele Hoje é bailão emendado na rede Um sapo sapadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a falar Pra esquecer o estresse da semana dele Hoje é bailão emendado na rede Um sapo sapadão desse Um sapo sapadão desse Hoje é bailão emendado na rede Um sapo sapadão desse Um sapo sapadão desse Hoje, hoje é banal e meu dado vale E ae, 10G no beat Só de tradição E ae, 10G no beat Três de segunda, sexta-feira, favela tá um ao ano Quando chega o sabadão, dou balada com a chuchuca Eu não paro desde ontem que minha tropa tá com sede Hoje eu vou fazer a favela virar o arreio Sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a falar Tá esquecer o espreche, não sei para dele Hoje é banal e meu dado na rede Sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a falar Tá esquecer o espreche, não sei para dele Hoje é banal e meu dado na rede Sabadão desce, sabadão desce Hoje é banal e meu dado na rede Sabadão desce, sabadão desce Hoje, hoje é bailar o inventado da lei E aí, 10G no beat E aí, 10 grama É não, é 10G no beat Ai